Durante os dias, deve estar igual eu quando tinha a prova no dia, ficava estudando, faltando um momento. É, eu vou te dar em ganho, hein, galera. Finalizar daqui então a transmissão. Se tiver tudo bem decorado, já está ótimo. Não é possível, é o overtime, eu já quei, porra, nós botaram tesoura, cara.